Uma flor que, além de purificar o ar, serve como o amuleto da sarte. A espécie é uma planta mística e está relacionada ao símbolo da paz. Popularmente, ela é conhecida por absorver energias negativas e substâncias tóxicas da sua casa. Como ela é resistente a ambientes internos, ela pode ser cultivada no banheiro, porque ela absorve poros e fungos. E nós estamos hoje aqui, nesse ambiente maravilhoso, onde lá no fundo nós temos o Tuiuiu e a Garça. E o Tuiuiu, ele é símbolo do Pantanal Mato Grossense. E nós estamos aqui numa área de vágea, de ferrado. E agora a água diminui. E é por isso que o Tuiuiu e as Garças, elas ficam nesse ambiente. Muito bem de cabagrela. Hoje, essa viagem está sendo incrível. Venha comigo. Eu sou Elisa Maria Kirchner, bióloga. Se inscreva no meu canal, curta e deixe o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer as maravilhas do mundo vegetal. Mundo verde cabagrela, te convido para vir comigo. No fim dos anos 80, a NASA, juntamente com a ANCLA, criaram um projeto que buscava maneiras de limpar o ar dentro das estações espaciais. Os resultados sugeriram que, além de absorver o dióxido de carbono e liberar o oxigênio através da fotossíntese, algumas plantas, elas poderiam absorver poluentes orgânicos voláticos solúveis. E eles perceberam que o Lírio da Paz é eficaz para absorver benzeno, formadeídios, tricloroetilenos, amônia, chileno e tolueno, entre outros. Essa planta, ela, um dos nomes populares dela se chama bandeira branca, por causa do seu formato, da sua flor, que lembra uma bandeira branca. Outro nome popular também é Spatfields, que é parte do nome científico, que se chama Spatfields valizes. E como nós cuidamos do nosso Lírio da Paz, para que nós tenhamos essa planta linda e belíssima, com essas flores brancas, que elas saem sempre acima de suas folhas. As folhas também são brilhantes, bonitas. Elas são longas e extremamente finas. Essa planta, ela é originária das matas tropicais e subtropicais da América. Isso já nos sugere que, um, como que nós devemos cuidá-la. Como é nessas matas tropicais e subtropicais? Elas vivem embaixo de árvores, num sol filtrado. Então, elas querem luminosidade sem sol direto. Elas querem um solzinho de manhã, ou uma grande luminosidade. Por isso, ela é uma planta muito utilizada, tanto para ambientes externos e internos. Utilizada também no banheiro, desde que o seu banheiro tenha muita luminosidade. Para cuidar bem delas, existem alguns segredinhos. E é bem para isso que eu estou aqui. Bora compreender e entender essa planta? Ela, então, ela gosta de ambientes sombreados de meia sombra. Meia sombra quer dizer algumas horas de sol ou uma grande luminosidade. Como elas são das matas tropicais, elas gostam de ambiente quente e úmido. Elas não suportam calor excessivo e nem muito frio excessivo. E elas precisam, que elas estão lá na mata, elas estão nas árvores, embaixo de um monte de folha podre, de bastante matéria orgânica. E é isso que nós precisamos fazer com que ela se sinta, como se estivesse no seu ambiente natural. Porque quando o ar fica muito seco, aqui a minha não está dessa maneira. Ela começa a ficar com a ponta sequinha, bem sequinha a ponta, mal e mal sequinha. E se continuar, a ponta vai ficando seca na lateral. Isso quer dizer que a planta está precisando de umidade. Umidade na terra e umidade nas folhas e nas flores também. Então, é sempre interessante, se você puder, fazer uma chuvinha na sua planta. Essa planta, ela é considerada uma planta para iniciantes, porque ela é muito fácil de cuidar. Ela precisa de umidade, de substrato extremamente úmido. E quando a sua planta para de dar flor, pode existir algumas possibilidades. Falta de sol ou falta de nutrientes. E é sobre os nutrientes que nós vamos falar agora. Nós vamos replantar essa planta. Vou tirar ela daqui. E aqui a gente vê, essa aqui é o vaso que veio. Ela está assim, ó, cheia de raiz. E o que nós aprendemos? Até quando a gente tem... Ela está muito compactada, é igual nós humanos. Ela tem uma maior probabilidade de pegar doenças com as aglomerações. E aqui nós temos uma grande aglomeração de mudas. E como que eu faço para fazer muda do lírio da paz? Com muita calma, muita paciência, nós vamos fazer um dengo. Fazendo um dengo, um cafuné, nós conseguimos separar um monte de mudinha. E essa é a maneira mais fácil de nós fazermos muda do nosso lírio da paz. E, na verdade, ele tem o nome de lírio, mas ele não é aquele lírio que nós conhecemos, aquele comercialmente. Olha o tanto de mudinha. Estava tudo, tudo com grande aglomeração. Isso faz com que a planta também comece a ficar doente. E ela também não consegue mais ter muito nutriente. E agora, nós vamos fazer um replantio. Nós vamos aproveitar o substrato do produtor. E o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar filtro de café no fundo, só para não tampar os buracos. Aqui nós vamos colocar argila. E uma das consequências de um lírio da paz também não florir, é o estresse da troca. Quando você replanta ele, ele leva de seis meses a um ano sem dar flor. Por isso, se você replantar o seu lírio da paz uma vez por ano, ele não, com certeza, ele não vai florir. Para que ele floresça, então, você precisa ter um ambiente sem estresse. Você vai replantar porque é necessário, porque ele estava muito aglomerado. E nesse tempo, é um tempo que ele precisa para se recuperar. Ele precisa da luminosidade correta, que é um pouco, muita claridade, ou o solzinho da manhã. E também, ele não gosta nem de muito calor, nem de muito frio e nem corrente de ar. E precisa ver também como está a umidade. Porque no Brasil, nós temos um país de tamanho continental. Lugares extremamente úmidos e lugares extremamente secos, numa época do ano. Que é o caso aqui no Mato Grosso. Nós ficamos numa época do ano que fica com o ar extremamente seco. E nessa época, é necessário nós fazermos a irrigação. Além do substrato, sempre na folha e na flor. E como tudo, todas as plantas, elas necessitam de comidinha. Sem comidinha, a gente não vive. E qual é a comidinha ideal? Adubação orgânica, que eu posso estar usando sem problema nenhum. Que ela não vai queimar minhas plantas. E aqui eu estou usando o bocache. E outra maneira que você pode também, é através da adubação química. A gente chama de química ou mineral. O único cuidado que nós devemos ter com essa adubação, ela é extremamente forte. E eu vou te contar. Eu já queimei um livro da paz. Leia a indicação do fabricante do adubo. Se ele fala uma colher de sopa para um litro de água, você vai tirar a metade. Uma maneira mais segura, além de você tirar a metade, você tira mais outra metade. Porque é sempre melhor acertar para menos do que errar para mais. Porque o adubo mineral, ele é extremamente forte. E ele acaba queimando, porque as folhas são fininhas e delicadas. E as flores também. Ah, o meu lírio da paz está com as folhas verdes. A folha verde, a flor verde, acontece quando a flor está velha. Também pode ser excesso de adubo. E como também pode ser falta de luminosidade. E aí, com todas essas dicas, com certeza, nós vamos poder ter lírios da paz lindos dentro da nossa casa, no nosso jardim. E aproveitar desses benefícios que a NASA descobriu. E além de fazer um bem incrível para a nossa alma. Porque ela... Eu sou Elisa Maria Kirchner, bióloga. Se inscreva no meu canal. Muito vejo com a magrela. Compartilhe com seus amigos. Para que mais pessoas possam conhecer essa planta incrível. E ter na sua casa.